Um Três Lagoense tem representado bem a nossa cidade no cargo que ocupa. De família tradicional de Três Lagoas, Juliano Maia é diplomata brasileiro. Atualmente em férias, ele conversou com a Ana Cristina sobre o trabalho que tem realizado, principalmente voltado para ajudar os brasileiros que moram em outros países. Bom, agora eu vou conversar com o Juliano Maia, ele que é diplomata, né? E hoje está aqui em Três Lagoas, visitando a família, está em férias. Juliano, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua função, do trabalho que você exerce aí no governo federal. Bom, eu sou diplomata de carreira, hoje eu estou no... Bom, primeiro bom dia a todos, boa tarde, né? É sempre uma alegria estar aqui em Três Lagoas, visitando minha família, minha cidade natal, onde eu cresci, passei minha infância. Então é sempre muito bom estar de volta e eu fico muito feliz por estar aqui. Bom, eu sou diplomata de carreira, eu entrei na carreira em 2004, então lá se vão um pouco mais de 18 anos, e hoje eu estou no cargo de conselheiro, né? A carreira tem uma hierarquia, terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe, ministro de primeira classe, que são os embaixadores, né? Hoje eu sou conselheiro e eu sou assessor do ministro Carlos França, que é o nosso chanceler, que está à frente aí do Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Itamaraty. E como que está o seu trabalho, qual a avaliação que você faz hoje? Ah, muito feliz, faz um ano e meio que eu fiquei dez anos e meio fora, no exterior, e faz um ano e meio que eu estou em Brasília, de volta, e é muito bom poder também voltar ao Brasil e trabalhar em Brasília, no Ministério, e é muito gratificante, a gente está fazendo um bom trabalho, uma boa gestão, tem muita coisa ainda por ser feita, mas estamos felizes aí e satisfeitos com o que estamos fazendo. E como tem sido o seu dia a dia, função, no que compete um diplomata? Olha, as funções essenciais ou tradicionais, digamos assim, representação, informação, negociação e, claro, assistência aos brasileiros no exterior. Então, essas, digamos assim, são as grandes, em linhas gerais e muito resumidamente, as funções de um diplomata. Seja no Brasil, seja no exterior, nas nossas embaixadas, nos nossos consulados, a gente está sempre informando, representando o Brasil, negociando, né, em prol do Brasil, defendendo os nossos interesses no exterior e, claro, prestando assistência aos brasileiros, que são hoje milhares que vivem no exterior ou que estão a passeio também. Como que tem sido essa ajuda, esse apoio aos brasileiros? Aumentou essa procura ultimamente com essa quantidade de brasileiros no exterior? Tem aumentado bastante e tem muito brasileiro que está não só morando, indo morar no exterior, mas que também passear, estudar. Então, essa demanda tem aumentado bastante, inclusive nós estamos aumentando a nossa rede consular, nosso número de consulados no exterior e sempre buscando estrategicamente estar perto dos brasileiros, das comunidades brasileiras no exterior. Então, a gente percebe que sim, é um desafio aí cada vez maior e que nós estamos atentos a isso. Bom, e agora aproveitando, visitando o Três Lagoas, a família, a mãe, o pai, o irmão, hoje presidente da Câmara, como que você avalia hoje o presidente da Câmara, o doutor Cassiano, enfim, a família voltando para a política também, depois de anos que o seu pai foi virado? Bom, eu sou suspeito para falar, porque o Cassiano é meu irmão mais velho, sempre foi uma referência, um exemplo para mim e ele é realmente um trabalhador, né, incansável por Três Lagoas, que está sempre se dedicando, ele leva realmente Três Lagoas, nossa cidade natal, no coração. Então, eu avalio como ele, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, um sério, um trabalho sério, com muita dedicação e, assim, um empenho genuíno em melhorar a nossa cidade. E eu percebo isso, fazia algum tempo que eu não via Três Lagoas, e eu percebo que a cidade está melhorando. É claro que isso é uma obra coletiva, que envolve muitas pessoas, então, é um esforço conjunto que eu vejo que está dando resultados, e eu espero, eu torço, que ele consiga realizar os sonhos dele, as aspirações dele, porque eu percebo que é em prol da cidade, em prol da população três lagoense, enfim, isso me deixa muito feliz e, muito, assim, é gratificante ver esse resultado do trabalho dele, desse empenho incansável dele pela nossa cidade. Obrigada, Juliano, né, e parabéns por representar a Três Lagoas, afinal de contas, uma pessoa que sai daqui, né, para ocupar um cargo desse, a gente precisa enaltecer. Eu que agradeço a oportunidade e, enfim, sempre que eu estou aqui, eu fico muito feliz, muito emocionado, é muito bom estar aqui, e eu procuro sempre vir, a pandemia atrapalhou um pouco, né, eu também estava no exterior, em um país longe, um país distante, mas agora, enfim, estou aqui, curtindo a família, aproveitando, por poucos dias, mas pelo menos eu estou mais perto, em Brasília, posso vir com maior frequência. Muito obrigado. Obrigado.